Devido ao adiamento, o auditório do Complexo Cultural, que esperava receber muitas pessoas ligadas à cultura, permaneceu vazio, pois a audiência pública sobre a implementação da política nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, programada para este sábado, não ocorreu como previsto. A gente não pôde ter a presença da secretária Luciana, secretária de Cultura do Estado, pelos devidos fins da chuva e da questão meteorológica, que o avião, a aeronave do governo não tinha teto para pouso aqui no aeroporto de Pato Branco. Então, vai ficar para uma próxima oportunidade. Gabriel Elvas, agente regional de Cultura do Estado, esclarece a razão por trás da audiência adiada. A importância dessas audiências públicas que estão acontecendo em todas as macro-regiões do estado do Paraná, e acontecer aqui em Pato Branco, que é a macro do sudoeste, a intenção da Secretaria de Estado é que 50% desses valores, eles possam circular no interior do Paraná, para que não fique só na capital do estado. Então, essa seria a grande importância para que os artistas pudessem estar debatendo, trazendo suas demandas para a utilização desses recursos. Embora uma nova data para a audiência pública não tenha sido definida, a participação da comunidade é fundamental. Esse é um momento bem significativo, onde a gente ouve quais são essas demandas e qual será o destino dos recursos que vêm com essas demandas.